Conte na sua Bíblia por favor, eu vou ler, peço a sua atenção, por gentileza, a palavra do nosso Senhor Jesus, diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu queria começar esse tempo conosco te fazendo duas perguntas. O que distingue um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, de qualquer outra pessoa? Existe, será que existe alguma característica que distingue, que faz diferença em uma pessoa que segue a Jesus, de uma pessoa que não segue a Jesus? Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Eu queria que você pensasse, se no cristianismo segundo o ensino de Jesus, existe alguma característica assim. Eu queria que você pensasse, qual é o significado para você de ser cristão? O que para você é ser cristão? Olha, eu não estou perguntando sobre vir à igreja, ok? Ser cristão. Seguir a Jesus. Para para pensar um pouquinho nisso. Comece a sua semana pensando nisso. O que faz do cristão ser diferente de qualquer outra pessoa? Você teria uma resposta objetiva? Não várias. Não o que você acha, na sua opinião. Eu não estou perguntando a sua opinião. Por favor, me entenda bem. Eu estou perguntando o que de fato, segundo os ensinos de Jesus, distingue os seguidores dele de qualquer outra pessoa. E eu gostaria de oferecer uma resposta. Uma vida extraordinária. O seguidor de Jesus, ele vai se diferenciar de todas as outras pessoas que não seguem a Jesus. Por uma vida extraordinária. E eu estou dizendo de vida extraordinária, é uma vida que é vivida de fato, diferente do que as outras pessoas vivem. O cristão é aquele que de fato, não vive igual a todo mundo. Ele não vive igual a todas as pessoas. Ele vive de uma maneira diferenciada. Ele vai na contramão do mundo. Ele é alguém que apresenta em si características que o diferenciam das outras pessoas. Isso é um fato. E isso precisa existir. Precisa existir na nossa vida alguma coisa que nos torne diferentes de fato de outras pessoas. Precisa existir na nossa vida alguma coisa que nos diferencie. E com base nesse texto e nos outros ensinos de Jesus, uma vida extraordinária, uma vida que não é normal, uma vida que não é vivida por todo mundo. Uma vida que é vivida de maneira diferente e diferenciada. Essa é a grande diferença entre os seguidores de Jesus e qualquer outra pessoa. Ele vive de uma vida extraordinária. E é isso que nós encontramos nesse bloco de texto. E é isso que nós encontramos em todos os ensinos de Jesus. Porque, por favor, se lembre comigo. Ninguém mais nos ensinou a negar a nós mesmos. Você não aprende isso na nossa sociedade. Na sociedade você vai aprender a brigar pelos seus direitos. Não abrir mão dos seus direitos. Você não aprende na sociedade a respeito de um amor. Um amor maior do que você e que faz com que a sua vida seja diferente. Você não aprende na sociedade alguma coisa que te leva por um caminho da não violência. Infelizmente, no nosso mundo e nos nossos dias, muito é resolvido pela via da violência. Seja verbal ou seja na prática. Nós vamos aprender com Jesus o amor incondicional ao inimigo. Enquanto lá fora as pessoas falam que a gente tem que combater o inimigo, matar o inimigo, destruir o inimigo. O nosso Senhor Jesus vai ensinar para a gente que a gente precisa aprender a amar aquele que não ama a ninguém. Tem gente que não ama a ninguém. E aqueles que não amam a ninguém precisam ser amados pelos cristãos. Aqueles que não amam a ninguém e aqueles que não são amados por ninguém precisam ser alvos desse povo que deve viver uma vida diferente. Aqueles que podem se levantar contra os inimigos ou levantar como inimigos dos crentes. Esses precisam ser amados pelos crentes. E eles precisam ser amados por aqueles que seguem a Jesus. Mesmo que esses que se levantem sejam inimigos religiosos, inimigos pessoais ou até mesmo inimigos políticos. Não importa. Nós aprendemos uma vida extraordinária com base naquilo que Jesus ensinou e especialmente naquilo que ele fez na cruz do Calvário. É somente Cristo que se entrega para morrer pelos outros. O apóstolo Paulo já dizia isso. Talvez alguém se entregasse para morrer por alguém que viva de maneira correta. Mas Jesus Cristo morreu pelos ímpios. Jesus Cristo morreu pelos inimigos. Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Ele escolheu o caminho da cruz como uma prova inquestionável de como Deus lidar com o nosso pecado. Deus não se relaciona conosco com base na vingança, retribuindo o mal com o mal, pagando na mesma moeda. Enquanto nós éramos rebeldes e inimigos, ele nos amou e deu seu filho. E nos ensinou a amar. Lembra do que nós lemos no início do culto? Nós só podemos pensar em amar porque ele nos amou primeiro. E é no Cristo crucificado. Guarde essa frase. Mas, no Cristo crucificado e nos seus discípulos, que uma vida extraordinária pode se tornar realidade. Uma vida que diferencia-nos de toda e qualquer realidade desse mundo. E através dos ensinos de Jesus, especialmente nesse texto que nós lemos, nós vamos ver Jesus nos mostrar um estilo de vida que vai na contramão de qualquer sociedade. Nós vamos ver Jesus ensinando um estilo de vida que naturalmente vai nos levar a entrar em choque como a nossa sociedade se relaciona com os outros, com as pessoas e com as demais realidades. É através do ensino de Jesus que nós vamos ver essa vida extraordinária. E aí, é muito interessante. A gente vê que Jesus começa esse ensino já esclarecendo uma distorção da palavra de Deus. Perceba o seguinte, não é novidade nos nossos dias as pessoas distorcerem a Bíblia para benefício próprio. Você sabia que hoje tem gente que pega a Bíblia e distorce para benefício próprio? Para ter lucro, para ter dinheiro, para atrair seguidores, para enganar as pessoas? Mas perceba, isso não é um benefício dos nossos dias. Jesus está corrigindo uma distorção da lei quando Ele diz, ouviste que foi dito? Jesus está voltando um pouco a história e corrigindo uma distorção do que os rabinos faziam sobre o que a palavra de Deus dizia no Antigo Testamento sobre a mal próxima. Jesus não está inventando uma história. Ele não está inventando uma nova doutrina. Ele está resgatando o sentido real daquilo que os rabinos distorceram e que está presente no livro de Levítico. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vemos o amar ao próximo como a ti mesmo já no Antigo Testamento. Uma leitura atenta dos primeiros livros da Bíblia e você encontrará isso. Para os rabinos, essa história de amar o próximo, estava se relacionada somente com o povo de Israel. Somente os israelitas, pais e mães, pais e filhos, talvez os irmãos das outras tribos. Mas essa história não tinha nada a ver com alguém de fora do povo de Israel. E aí Jesus está dizendo, olha eles ensinaram para vocês, para você amar o próximo, amar o familiar, amar o da mesma religião e você odiar o seu inimigo. Aí Jesus fala assim, deixa eu corrigir essa história, deixa eu ensinar direito. Eu quero que vocês aprendam como se vive de uma maneira extraordinária. E aí Jesus, ele expande. Agora o próximo não é mais quem é do mesmo povo, quem é judeu, quem é parente e quem pertence à minha religião. Então, Jesus expande o próximo, a ponto de colocar nessa grande bolha chamada próximo, os inimigos. O versículo 44. Amai os vossos inimigos, não somente os parentes, não somente os crentes, não somente os presbiterianos, não somente quem pensa como você. Amai até mesmo o seu inimigo. E o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que na ideia de próximo está contido os inimigos. Os inimigos estão ali naquela ideia. Lembra de Jesus ensinar a parábola do samaritano? Caído à beira do caminho. Lembra daquela história? Quem passa, quem socorre, quem amou o próximo segundo aquela lição. E Jesus está dizendo, olha, amar o inimigo não é amar o da mesma raça, o judeu, ou da mesma classe social, ou da mesma religião. Jesus está dizendo, amar o inimigo diz respeito a amar a pessoas que talvez nem tenham ligação conosco. E no vocabulário de Deus, o próximo também tem relação com o inimigo. E sabe quem é o próximo? Qualquer pessoa que tem uma necessidade, e que você saiba dessa necessidade, e que você pode acudir a essa necessidade. Não importa se ele não é da sua religião. Não importa se ele não torce para o time que você torce. Não importa se o gosto dele não é igual ao seu. Não importa se você não comunga das mesmas ideias. Isso não me importa para o que Jesus está ensinando, para uma vida extraordinária, para uma vida que nos diferencia de todas as pessoas. Jesus está dizendo que qualquer ser humano que tenha necessidades, e que nós saibamos dessas necessidades, e possamos socorrê-lo. Ele é o nosso próximo. Nem todo mundo é nosso irmão na fé. Nem todo mundo é filho de Deus. Mas todo mundo é nosso próximo. É isso que Jesus quer que a gente entenda. E aí Jesus apresenta, qual é a obrigação desse povo que deve viver de maneira extraordinária. O que que ele precisa fazer com esse próximo. Seja o próximo amigo, ou seja o próximo inimigo. Amar esse próximo. E amar como? Amar com atitudes, com palavras, e com orações. E aí nós vamos ver, como isso se desenvolve nesse ensinamento de Jesus. Mas eu preciso, antes de prosseguir, dar a você uma palavra sobre o inimigo. Amai os vossos inimigos. Eu queria que você encarasse a vida com toda a maturidade possível. E considerasse que mesmo que você não seja inimigo de ninguém, você pode ter inimigos declarados. Tem gente que vai ser inimigo da gente, mesmo que a gente perdoe. Eles não vão nos perdoar. E vão se levantar contra nós, como inimigos. Às vezes, irmãos, eu falo pros irmãos porque eu já vivi assim. E me decepcionava muito quando eu encarava a vida assim. Eu encarava a vida como um filme da Disney. Eu perdoo, a pessoa me abraça. E nós vamos viver felizes pra sempre. Só que tem gente que não vai aceitar. E que vai manter a bandeira fincada como inimigo da gente. Mesmo que você ame algumas pessoas. Elas vão te odiar. E vão te odiar gratuitamente. E vão te odiar por questões de 20, 30 anos passados. E vão ser inimigos. Vão se posicionar como inimigos. Vão te rotular como inimigo. E vão fazer tudo pra poder te combater. Existe. Existem pessoas que vão nos rejeitar. Mesmo que você passe a vida se esforçando para servi-las. A vida real, gente, ela é cruel. Pra viver de maneira extraordinária, nós precisamos considerar que pessoas vão nos odiar. Que pessoas vão nos rejeitar. Que pessoas não vão nos perdoar. Mesmo que nós perdoemos. Mesmo que nós amemos. Mesmo que nós a sirvamos. Elas vão se levantar. E vão fincar uma bandeira. E vão nos considerar inimigos. Agora, aqui está um detalhe importante. Quem que Jesus está dizendo que é o inimigo? Jesus está considerando o outro como inimigo. E Jesus não dá pra mim e pra você a possibilidade de ser inimigo de ninguém. É você tem que amar o inimigo. Quem é você? Aquele que ama. Quem é o outro? Possivelmente o inimigo. Não é dado a nós, ou dada a nós a liberdade, pra nós nos posicionarmos como inimigos de ninguém. Se você está debaixo do Senhorio de Cristo. Se você vive o Evangelho ou busca vivê-lo. Se você considera as palavras do seu Senhor. E se você considera o viver de uma maneira extraordinária. O viver em obediência a Cristo. Entenda. Jesus Cristo não nos deu a menor possibilidade de nós nos fazermos inimigos das pessoas. Nós somos alvos dos inimigos. E reagimos com amor. O nosso inimigo vai ser alvo do nosso amor. Jesus diz que nós seremos aqueles que amam. E os inimigos serão alvos do nosso amor. E nós não temos o direito de ser inimigo de ninguém. E Jesus continua. E Ele fala de um amor que não é um amor de sentimento. Mas um amor prático. Um amor humilde. E um amor que serve. Olha que interessante. Ame pelos inimigos. E ore por quem vos persegue. Irmãos. Aqui nós precisamos entender a base sobre a qual Jesus constrói isso. Por que que nós vamos amar os nossos inimigos? Porque nós quando éramos inimigos. Fomos alvo do amor de Deus. Lembra do texto que nós lemos no início do culto? Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Ele se revelou a nós em amor. Não fomos nós que descobrimos esse amor. Nós jamais iríamos atrás desse amor. A não ser que o próprio Deus viesse a nós. Se revelasse a nós. Nos amasse primeiro. Aí sim nos regenerasse. E nos desse um coração de carne. Para nós o perseguirmos em amor. Fora isso queridos. Não era possível a nós. Mas Deus fez isso. Deus não devolveu o mal com o mal. Deus não revidou o golpe. Deus. Ele nos amou quando éramos inimigos. Nós vivíamos em rebeldia contra Ele. O nosso coração não o desejava. Nós não gostávamos das coisas de Deus. Nós não tínhamos prazer em Deus. Na sua palavra e no seu reino. E não amávamos o seu povo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos deu vida com Cristo. Ele nos deu condição pra amar. Ele nos deu o seu filho. Pra perdoar os nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Ele amou os seus inimigos. E fez dos seus inimigos amigos. Então quando Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos fala pra amar os nossos inimigos. É porque nós fomos inimigos um dia. Do nosso Deus. E Ele nos amou primeiro. E aí Jesus fala. Ame e ore por quem persegue. Qual que é o nosso dever na prática? Amar e orar em benefício dos nossos inimigos. Quando os nossos inimigos se manifestam contra nós. Quando eles abrem a sua boca pra nos amaldiçoar. Pra falar mal da gente. Pra nos caluniar. Sabe qual que é o seu dever? Levantar a sua mão. E falar assim. Deus. Abençoe essa vida. Abençoe a família dele. Abençoe os negócios dele. Abençoe a saúde dele, Senhor. É isso que a gente tem que fazer. É isso que Jesus nos ordena. O nosso dever é orar a Deus em benefício dos nossos inimigos. E irmãos. Uma coisa que pra nós pode parecer uma coisa trivial. Pros ensinamentos do Senhor Jesus. É um dos pontos altos da maturidade cristã. Você conseguir colocar o seu coração na direção de Deus e em amor orar por aquele que te persegue, por aquele que declaradamente é seu inimigo. Na oração, nós nos colocamos do lado dos nossos inimigos. Na oração, nós estamos juntos com eles diante de Deus. E na oração, nós buscamos a Deus em favor deles. E sabe o que pode acontecer? Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Enquanto você ora pelo seu inimigo. Você vai passar a amar essa pessoa. E quanto mais você persistir em orar pelo seu inimigo. Você vai perceber que aquele amor inicial vai crescer. E vai amadurecer. Porque é impossível não passar a amar alguém por quem a gente ama perseverantemente. É impossível. Irmãos. Pensem na postura de Cristo na cruz. Qual foi a resposta do Salvador? Para aqueles que furavam o seu lado. Para aqueles que zombavam dele. Para aqueles que zombavam da sua figura como rei. Daqueles que zombavam do seu aspecto. Daqueles que colocavam na boca do Salvador fel e mirra enquanto ele pedia água. O criador da água não pôde tomar água no seu sofrimento. Você já parou para pensar nisso? Aquele que se chamava e é de fato a água da vida. Ele não pôde no seu momento de maior sofrimento. Ele tomou um gole d'água porque deram féu para ele. E sabe o que ele falou? Deus mata essa cambada ordinária. Esse povo não vale nada. Não está valendo o sacrifício. Não é isso que a sua Bíblia diz? Sacorra já. Não é assim que Jesus falou da gente? Falou daqueles que estavam o crucificando e o humilhando? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Agora, a expressão é melhor, é mais profunda. Quando a gente leva a sério o seminário, a gente aprende a estudar o texto da Bíblia no grego. E no grego, o sentido, sabe qual que é? Não é que Jesus falou essa frase uma vez. É que enquanto ele tinha fôlego de vida, ele repetia ela. Irmãos, se a tortura da crucificação não silenciou o nosso Salvador e ele orou pelos seus inimigos, que tipo de orgulho, que tipo de preconceito, que tipo de intolerância pode justificar o nosso silêncio? Pode justificar a falta da nossa oração, não pelos irmãos, não necessariamente pelos que concordam, não necessariamente pelos amigos, pelos familiares, mas por aqueles que declaradamente são inimigos nossos. Se Cristo, em toda aquela agonia, não se silenciou, o que você tem na sua mente e no seu coração, que lhe dá o direito de praguejar, em vez de abençoar e orar? Porque é isso que Jesus nos ensina, para que possamos fazer diferença nesse mundo, viver de maneira extraordinária. E para que possamos ser considerados como filhos do nosso Pai Celeste. É o que diz o versículo 35. Jesus fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos e ele continua, e dizendo o seguinte, ó, se você fizer como eu acabei de ensinar, orar pelos seus inimigos, amar os seus inimigos, sabe qual vai ser a consequência? Vocês provarão, para essa sociedade, que vocês são filhos do Pai Celeste. Porque vocês estão exibindo um amor igual ao amor do Pai Celeste. O Pai Celeste amou os seus inimigos, o Filho unigênito do Pai orou pelos seus inimigos. Se nós somos em Cristo, filhos do nosso Pai Celeste, nós devemos fazer como ele fez e imitar o seu exemplo. E perceba que maravilha os exemplos que Jesus traz. O nosso Pai Celeste tem um amor incondicional e abençoa as pessoas. O versículo 45 fala que ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e chuvas sobre justos e injustos. Nós não precisamos pensar demais, para considerar a bênção que é o sol e a chuva, para o mundo inteiro, em todos os momentos. É chover no molhado, a gente não precisa parar para pensar nisso. Nós sabemos como sol e chuva são bênçãos de Deus para nós, e o sol é dele, e a chuva é dele. Guarde isso. E essas bênçãos são provas da bondade de Deus sobre toda a humanidade. Uma perguntinha para você entender o que eu estou dizendo. Você já viu alguma nuvem de chuva ímpia por aí? Essa nuvem de chuva vai chover só sobre os não-crentes agora. E essa aqui, mais recheada, mais robusta, vai chover sobre os crentes. Não. Ele manda chuva sobre maus e bons. Ele manda chuva sobre justos e injustos. Ele demonstra o seu favor sobre todas as pessoas. Ele demonstra o seu favor sobre toda a humanidade. Aquele que se arrependeu dos seus pecados e se voltou em quebrantamento contra Deus. Contra a sua rebeldia contra Deus. Esse abençoado com sol e chuva da parte de Deus. Aquele do coração duro, que persegue o povo de Deus, que não gosta de crente, que não gosta da Bíblia. Ele também recebe chuva e sol da parte de Deus como crente quebrantado recebe. Como incrédulo recebe. É isso que o texto bíblico está dizendo. Se Deus, o Criador, dono de todas as coisas, Ele derrama bênçãos sobre todas as classes de pessoas. Por que nós não vamos copiar o exemplo dEle e viver uma vida medíocre e ordinária? Que é o que Ele diz no versículo 46 e 47. Se vocês amam quem vos amam, qual que é a recompensa? Que diferença isso faz? O que tem de extraordinário nisso? Nada. Ele fala que os publicanos fazem a mesma coisa. Publicanos, cobradores de impostos, corruptos. Né? A gente tem tanta dificuldade com corrupção. Jesus está falando. Se você só ama quem, 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 quem te ama, você está, qualquer corrupto faz isso. Não está fazendo diferente de ninguém. Olha o que Jesus está dizendo. Se saudar de somente os irmãos, o que fazeis demais? O que você está fazendo demais? O que tem de extraordinário nisso? Todo mundo faz isso. Se cumprimenta os irmãos da igreja, os gentios, os não crentes, fazem do mesmo jeito. Irmãos, e às vezes são até mais carinhosos que a gente. Não tem nada de extraordinário. A não ser que, olhando para o exemplo de Deus, que amou os seus inimigos. O exemplo de Cristo, que orou pelos seus inimigos. Nós vivamos de maneira extraordinária, porque é assim que ele termina. Quem é a referência que nós devemos olhar para viver de maneira extraordinária? Sede vós. Perfeitos. Como perfeito é o? Vosso Pai Celeste. Olha o exemplo. Quem é a referência? Quem amou primeiro? Quem amou inimigos? Irmãos, para nós podemos terminar esse momento de orar, o que você precisa aprender na prática hoje à noite? Gente, que pagar o mal com o mal, é fazer o que todo mundo faz. Qualquer não crente paga o mal com o mal. E qualquer não crente ama quem o ama. Essa história de retribuir, de se vingar das pessoas, de tipo, eu só vou amar e perdoar se aquela pessoa merecer. Como se o nosso amor fosse uma recompensa. Gente, isso não é o que Jesus está ensinando. Jesus não está ensinando para a gente, bateu, tomou. Você me trata com uma palavra dura e ofensiva e eu te respondo na mesma moeda. Sabe, essa história de acertar as contas. Isso não é. Nós podemos afirmar categoricamente, isso não funciona no reino de Deus. Isso funciona na nossa sociedade. Isso funciona no reino dos homens. No reino de Deus, as coisas não funcionam dessa forma. E por favor, perceba, é ensino de Cristo. Da maneira mais fiel possível. Sem adulterar uma palavra. Você e eu precisamos sair daqui, percebendo que Jesus nos desestimula a usar qualquer tipo de violência. Porque nós nos seguimos, porque nós somos os seus discípulos. O ensino de Cristo nos desafia a seguir o exemplo do Pai Celeste e do próprio Cristo. E se nós escolhemos o caminho da vingança, nós estamos fazendo a mesma coisa que qualquer pessoa lá fora faz. Qualquer pessoa. Gente, mais uma vez, deixa eu usar figuras que estão aí na nossa boca. Os políticos corruptos. Como que eles se relacionam? Se você joga o meu jogo, eu te trato bem. Se você pisa no meu calo, eu me vingo de você. Pergunta, se você odeia esse tipo de postura, você vai copiar esse exemplo? É assim que você vai agir com as pessoas? Bateu, tomou? Vingança? Amaldiçoando as pessoas? Em vez de amá-las e orar por elas? Irmãos, quando nós odiamos as pessoas e odiamos principalmente os inimigos, nós traímos a Deus. Porque Deus amou os seus inimigos. Agora, quando nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoam, quando nós oramos em seu favor, nosso coração está alinhado com o coração do Senhor e com o reino de Deus. E fazemos aquilo que Jesus manda. Eu quero terminar te apresentando três desafios práticos, dos quais nós não podemos correr. Aceita o desafio, em primeiro lugar, a passar alguns minutos por dia orando pelos seus adversários. Pedindo a Deus que abençoe a vida deles e o trabalho deles. Faça isso até domingo que vem. Você segue a Jesus? Jesus é o Senhor da sua vida? É isso que Ele ensinou. Todo dia. Eu tenho certeza que a partir de amanhã vai ser muito amargo esse momento. Mas quem sabe domingo que vem o coração não vai estar quebrantado. Orar pelos adversários, pedindo a Deus que abençoe a vida deles e o trabalho deles. Apresente a Deus essas pessoas ou instituições. E ore por tudo o que pode ter acontecido entre você e essas pessoas. Você tomou algum prejuízo com alguma instituição? Você é magoado ou magoada com alguma instituição? Ora por essa instituição. Você é magoado, foi traído por alguma pessoa presente diante de Deus? E em terceiro lugar, você vai fazer isso uma vez por dia durante toda a semana. Na expectativa de ver o seu coração começar a mudar. Talvez as circunstâncias não mudem. Os inimigos permaneçam inimigos e eles não arredem o pé. Mas possivelmente domingo que vem o seu coração vai estar mais quebrantado do que está hoje. Você tem dois caminhos. Você segue o caminho do Senhor e o de Cristo e pratica esses ensinamentos? Ou você escolhe o caminho da rebeldia? Que é o caminho de Adão e Eva. Que bate palma para os planos de Deus. Mas não coloca em prática o que ele ensina. Irmãos e irmãs, nós não podemos negligenciar. Que Jesus espera que nós, os seus discípulos, façamos exatamente aquilo que ninguém espera. Ninguém espera amor aos inimigos. Todo mundo espera vingança, retribuição, bateu, levou e dá o troco. Toda a sociedade espera isso. Para viver de maneira extraordinária, para fazer a diferença, Temos que fazer aquilo que ninguém espera em lugar nenhum. Nessa noite você foi convocado por Jesus. Convocado a abandonar a toda e qualquer dificuldade que lhe impede de colocar o seu amor Na direção do seu inimigo e viver de maneira extraordinária. Grande desafio, queridos. Mas se quisermos viver como luseiros nesse mundo, como sal da terra, Como seguidores de Jesus que fazem a diferença numa vida extraordinária, Não há outro caminho. Não temos outras opções. Louve a Deus. Ele te amou primeiro. Você era inimigo. Ele amou a sua vida. E o Filho foi entregue por nós. Por amor. Façamos o que Deus fez por nós. E façamos isso pelas outras pessoas. Vamos colocar de pé para nós orarmos ao nosso Deus.